Eu estou mostrando agora a defesa de dois são corretos. Então ele vai dar direto, direto, dois são corretos. Então ele vai rodar direto, eu tiro o pato de sal pra baixo, e a sua tem a mão que tem o sal. Tá voltando, pega tudo na piscela. Ou pode ser o pato de sal pra muito ronço, piscela, ou o que tiver melhor que mais posso aceitar. Fazer devagar. Um. Então o tempo é mais alto do pato de sal. Só o cara. E agora ele não forrou, não? Não forrou. Não? Descubra tudo de cima mais.